Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus 6, 27 Ansiedade é um hábito dispendioso. Poderia valer a pena se funcionasse, lógico, mas não funciona. Nossas inquietações são inúteis. A preocupação nunca foi capaz de clarear um dia, tampouco de resolver um problema ou curar uma enfermidade. Deus nos conduz. Ele tomará a atitude certa no tempo certo e que diferença isso faz. Max Locato